One Piece 951, Kaido e Big Mom finalmente se encontraram e temos aí uma cena monstruosa desse encontro de titãs. Esse impacto só foi visto uma vez na série de One Piece até agora com consequências bem parecidas e eu vou falar disso já já. Além disso temos a menção de uma raça extinta. Qual seria essa raça? Vamos desvendar juntos? Se liga que eu vou falar nisto agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. One Piece 951, o hype é mais de 8 mil. Aquela cena final galera, mas já vamos chegar lá. Calma, calma. Primeiro se inscreve se ainda não se inscreveu. Ativa o sininho pra receber notificações de que ele tão mangalático dispara o like. Aí dá um confere se o YouTube não está desinscrevendo você. Me mandaram algumas mensagens aí que o YouTube está tirando inscrição. Vai saber. Então dá um confere aí. Aproveita pra ver o vídeo de história do Barba Branca que ficou bem legal. Então bora lá falar de One Piece 951, o duelo de titãs. Capítulo esse começa com o Orochi ficando furioso com a Oniwa Banshu por não capturar qualquer um dos chapéus de palha. Bom, eles são ninjas e geralmente essa classe guerreira faz ataques mais furtivos e trabalha com infiltração e não lutas corporais. Mas até aí tudo bem. Eu acho que está faltando pro Orochi por enquanto uma tropa de elite samurai. Sim, quem sabe nos moldes do Miburu, o Shinsengumi que eu tenho certeza que você já ouviu falar. E a fim de capturar os criminosos, eles aumentam o nível de segurança da capital e dos seus entornos. E os homens de Orochi começam então a colocar cartazes de procurados. E eles mobilizam a Mimawarigumi. Que é uma força especial que realmente existiu no mundo real. Mais precisamente em Kyoto. O Mimawarigumi era designado inicialmente para proteger o palácio imperial de Kyoto e toda a área em torno do castelo. Enquanto o Shinsengumi, ele era designado para o distrito de entretenimento. E para ali a parte dos plebeus e lojistas. O propósito da Mimawarigumi era muito similar ao do Shinsengumi. Mas era bem menos famoso do que este último. Que eu tenho certeza que você já deve ter ouvido falar. Pelo menos se já assistiu o Samurai X, deve se lembrar aí do Shinsengumi. Sanji e Shinobu estão discutindo a situação atual no telhado. Estão espionando ali os prisioneiros que não foram libertados. Mesmo após Yazu dizer que era tudo culpa dele. Tudo um plano que ele tinha bolado. Bom, Orochi não cometia erros segundo ele mesmo. E por isso soltar esses presos indicaria que ele errou. Esse ego do Orochi precisa ser um pouquinho magoado galera. E o detalhe aqui é que na prisão temos mais ou menos mil homens. O que já é uma boa parte do exército para a batalha final em Yurigashima. Na prisão de Eudon devemos ter uma parte igual ou superior a isso. E o detalhe legal desse quadro que muita gente deixou passar. É que as pessoas estão se preparando para o festival do fogo. Estão construindo pequenas embarcações. O Sandy ao ver aquilo diz que após as perdas de pessoas tão queridas. Talvez a população não teria tanto humor para comemorar. E Shinobu o corrige dizendo que é justamente o oposto. O contrário do que ele pensa. O festival do fogo é uma procissão de luto. E olha que interessante galera. Curiosamente isso existe mesmo no mundo real. No Japão e até aqui no Brasil fazem. São chamados barcos da paz. É um ritual conhecido como Toro Nagashi. Que é tradicionalmente realizado no anoitecer do dia dos finados no Japão. Toro significa lanterna de papel. Nagashi levar-se pelo vento. Quanto as chamas elas são nomeadas chamas do dragão. Conseguiu pegar a referência e a genialidade da coisa? Lanterna de papel leve pelo vento as chamas do dragão. Sensacional galera. Bom temos um destaque então nos cartazes de procurados. Mesmo o Sandy ficando legal naquela arte ali de ouro. Eu dei risada porque eu vejo um cartaz e Sandy juntos. Eu sempre me lembro do Duval. Partimos então para a cidade de Ebisu. Onde Nami está tendo uma conversa com o Beppo. E o grupo que conseguiu fugir. O Beppo ele entrega a Nami um papel com um novo código secreto. Que foi alterado e distribuído pelo próprio Azul na cela enquanto esteve preso. Parece que houve algumas mudanças ali. Nami acredita que ela deve informar Kinemon imediatamente por conta disso. Inicialmente se olharmos essas cartas, esses panfletos queriam dizer que eles atacariam o festival durante o crepúsculo na segunda hora do pássaro. Por isso temos dois pássaros desenhados. Isso seria feito a partir do porto de Rabu. Isso é indicado pela cobra desenhada ali no cartaz. Porque existe mesmo uma serpeite no Japão que se chama Rabu. Então dois pássaros em chamas sobre a víbora Rabu era o sinal. E agora temos dois cortes sobre a víbora ou duas linhas se assim preferir. Que indica que o local talvez foi comprometido ou quem sabe descoberto. Ou talvez ele deixou mais específico alguma coisa para a partida desse porto em direção a Onigashima. Afinal um X seria mais sensado para indicar que não deveriam ir para lá. E linhas parecem que talvez elas estreitam a posição do porto e indicam aonde eles devem ir. Bom o grupo do Beppo então tem um flashback de como eles conseguiram escapar. Na verdade Hawkins os libertou. Hawkins destruiu os três bonecos de palha deles na frente de Lau e disse para eles irem embora porque eles não tinham nenhuma valia para eles. Antes de partida em Lau deixo uma ressalva que eles não deveriam deixar os chapéus de palha saberem que ele foi capturado. Um pouco estranho galera. Isso pelo menos para mim pode indicar algumas coisas ou alguns pontos a se relevar. Hawkins em Lau podem tentar quem sabe chegar a um acordo agora e um plano. O fato do Lau não querer que Luffy e companhia saibam que ele foi preso. É que pode ser que coloque sua vida em risco e até mesmo esse plano. Pelo menos eu penso assim. É óbvio que o Oda sempre vai estender isso até culminar e talvez até mais algumas batalhas entre os dois. Mas desde o começo tanto Hawkins quanto Drake que já estava estranho no capítulo anterior ficam totalmente deslocados ao lado de Kaido e Orochi. Então pode esperar que vai dar aí uma aliança sim. Na cidade de Ibizu temos Kanjuru pegando o corpo de Azu aos prantos dizendo que vai lhe dar um enterro digno. E putz galera ver o pessoal chorando e rindo ali por conta das smiles é bem tenso. Só não ficou mais cinzento porque Frank está montado em um dos animais fantásticos do país de Wano. E ele está acelerando o bicho igual uma moto. Genial. Saindo da capital das flores a caminho de Kuri os homens de Orochi estão conferindo cartazes de procurados. E galera Robin e o Zopa eles fazem aquela cara que como é que é o nome daquele diabo daquela cara feia demais. Não estraga a Robin assim Oda pelo amor. Bom eles fazem essa cara aí de quem chupou três limão de uma vez e conseguem passar pelos guardas. Aí eles estavam levando o toco junto com eles ali. Mudamos então para Shura do Oji que leva a Kinemon a um porto abandonado em Kuri. E mostra a ele grandes navios e embarcações no qual eles podem colocar milhares de soldados e atacar Onigashima. São os navios daqueles que perderam suas vidas durante o ataque a Kaido. Bom o porto de Rabu supostamente pode ter sido comprometido. Talvez eles mudem a partida para esse porto abandonado. E galera que final foi esse em Hype Mais D8000. Big Mom chega acorrentada a Onigashima e as três calamidades estão de frente para ela. Meio assustadas, diga-se de passagem. Estão alimentando a fera para que ela não perca o controle. E ela diz que perdoará King por derrubar o seu navio se ele se juntar a sua tripulação. Ela diz que ainda faltam três raças no país dela e King é uma destas raças. Destaque para ela dizendo que uma destas raças foi supostamente extinta. Mas King está ali na frente dela. Quais seriam as raças que faltam para ela? Gigantes certamente é uma delas. Temos os gigantes malignos da raça de Ors que poderiam ser uma variação. Mas no final eles seriam gigantes também. Temos a raça The King por conta aí das asas. Sempre nos leva a ter uma variante do povo do céu. E qual seria a terceira? Tom Tata não é porque já tem um Tom Tata na família dela. Que é a Charlotte Normand. Bom, deixa nos comentários aí quais são as três raças que faltam para a família The Big Mom. Quanto a King, a raça supostamente extinta que vimos até agora na série são os Birkans. A mesma raça do Enel. O Enel ele destruiu a sua ilha e os poucos sobreviventes. São ele e alguns de seus subordinados. Realmente as asas dos Birkans são desenhadas de forma diferente quando olhamos aquelas inscrições achadas na lua. E temos também o Monge Urogi que tem asas parecidas. Mas aqui entra alguns problemas. As asas de King são de cores diferentes. Temos também o Tengu, mestre de Otama com as mesmas asas. Eu fiz um vídeo já sobre os Tengus e a suposta nova raça The King. É bem legal. Eu vou deixar aqui no card se você gosta aí de viajar pela cultura japonesa. O que confunde um pouco é a coloração. Além do que, o que diabos um Birkans estaria fazendo em Wano? Bom, curiosamente eu também fiz um vídeo sobre Enel na lua. E supostamente galera, nessas inscrições parece ter uma quarta raça. Vou deixar o vídeo aqui no card, dei uma olhada e depois teorizem. São variações muito estranhas de raças em Wano. Por exemplo, Kawamatsu. Poderia ser ele a terceira raça que Big Mom queria em sua tripulação e seu país? Ou será que Kawamatsu é uma variação de um homem-peixe ou mink? Como não vimos nada parecido, esses personagens de Wano são difíceis de achar alguma ligação. Mas, como eu disse, teorizem aí nos comentários. Porque agora temos o ápice deste capítulo. Diria até mesmo o ápice de Wano, hein? Kaido chega e manda tirarem as algemas de Big Mom. Os guardas fazem todos com medo, mas finalmente estão reunidos. Os dois monstros que navegaram juntos por tantos anos. Big Mom acaba reativando o Napoleão e encara Kaido que diz que a mataria se ela fosse para o Wano. E ela, no final das contas, foi. O que ninguém notou aqui, galera. Um detalhe muito interessante é que o Oda trolou todos os teoristas da face da Terra. Eu tenho certeza quantas teorias sobre Napoleão estar inativo você viu por aí. No fim das contas, Napoleão só estava com vergonha das pessoas e ele não sabia como lidar com ela. É genial. Oda faz umas sacadas muito legais. A gente faz teorias absurdas e o Napoleão só estava com vergonha. Bom, as duas armas então se chocam causando um efeito visto apenas uma vez na série. O mesmo efeito que foi causado quando Barba Branca e Shanks colidiram suas armas. As duvens se dividiram, o céu se dividiu com os dois batendo armas. Nesse ponto aqui eu começo a ter certeza que ser um Yonko, ser um monstro desse, tem que ter um Haki tão forte que afeta até mesmo o clima. Fazendo com que o céu se parta no meio quando os dois usuários igualmente fortes entram em um conflito. Eu acho que isso aqui é um indicativo que devemos olhar para o céu ao redor de Luffy e procurar alguma relação consistente aí com alguma alteração que tenha. Se isso acontecer, isso vai nos dizer que realmente Luffy está pronto para ser chamado de um nível Yonko. Bom, o fato de Kaido mandar soltar Big Mom não demonstra tanto aí a sua sede de matar ela. Aliás, a tripulação de Big Mom já deve estar a caminho de Onigashima. Pelo menos eu penso assim, já que o King está ali na ilha neste momento. Esse capítulo termina com mais perguntas e mais hype do que qualquer um. Mesmo assim, detalhes interessantes. O que você achou desse capítulo? Faz o seu review, deixe nos comentários. Adoro ler os reviews de vocês. E é isso galera, que vídeo hein? Nossa, sensacional. Não perde o vídeo de amanhã que o vídeo de amanhã vai ser muito legal. História de Portugas The Ace. Por enquanto é isso. Muito obrigado por assistirem. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. E fui. Fiquem ligados. Obrigado.